Bem pessoal, voltamos aqui, falei que eu voltava logo depois do comercial, voltamos aqui da Ecker, do Orlando, Flórida. Deixa eu mostrar mais uma coisa interessantíssima. Olha, interessantíssima essa daqui. Isso é fralda para adulto. Agora você vai me perguntar, quem usa fralda? Pô, claro que usa. Tem gente que tem incontinência urinária. Esse é o nome, né Paula? Urina solta, como você preferir. E ela não tem controle da urina. E às vezes não tem controle das fezes. E você não precisa ser propriamente uma pessoa inválida. Você pode caminhar, andar. Pode ser uma pessoa que só sofre desse mal. Então existe fralda para adulto. Vem 24 fraldas aqui. Super absorventes. Só que custa meio caro, 17 dólares. Para inválidos, por exemplo, para as pessoas que tiveram algum problema de saúde grave, estão deitadas e não controlam as necessidades fisiológicas. Isso é excelente, excelente. Então, alerta aí. Isso também deveria ser lançado no Brasil. Fralda para adulto. Agora fala nem fralda. Vem cá. Fralda para bebê. Bom, aqui tem um negócio. Você tem fralda para bebê até 3 anos, tá? Tem bebê que faz pipi e popô até 3 anos. E eles têm o tamanho até 3 anos. E eles têm fralda para bebê obeso, fralda para bebê magricelo. E o que absorve uma fralda, eu sei porque eu conheci um bebê que usava fralda americana só. Ele fazia, ele ficava o dia inteiro com a fralda. Fazia xixi duas, três, quatro vezes lá e estava seca a fralda, era um absurdo. E olha o que tem de opção aqui. Vamos comparar preço, olha. 60 fraldas, é isso aqui? 60 fraldas, 11 dólares e 70 centos. É isso aí. É isso mesmo? 60 fraldas pequenas, 11 dólares e 69 centos. Aqui, isso é fralda pequena. Vamos ver mais aqui. 48 fraldas aqui, 9 dólares e 19 centos. Ah, você tem uma comparação. Vamos botar o dólar aí perto de 5, 5,50, 6 cruzados. Vamos ver quanto é que você está pagando no Brasil. Se é mais, se é menos, tal. É isso. Bem, agora vamos entrar aí com lojas. Voltamos já já daqui da Eckert Orlando, Flórida. Daqui a pouquinho, a qualquer momento. Não muda de canal, não.